As vezes penso em desistir de tudo isso Eu estou vivendo o meu pior momento Tudo certo por fora Mas chorando por dentro bem cansado estou Dentro do meu peito um vazio enorme Uma vontade grande de gritar bem alto Minha alma pedindo socorro Uma direção, alguém que me dê a mão Mas uma voz suave e tão profunda diz Se você parar e desistir Quem vai ser Aquele que inspira Os outros a vencer Mas uma voz suave e tão profunda diz Se você parar e desistir Quem vai ser Aquele que inspira os outros a vencer Eu sei que está pesado esse fardo Mas olha o que passei só pra te ter pra mim Eu sei o tamanho da tua dor Nenhuma lágrima foi em vão Estou no controle e te digo Se tua força acabou Eu estou contigo e vou lutar Pois eu enxergo tua dor Contigo eu vou e estou aqui Mais uma voz suave e tão profunda diz Se você parar e desistir Se você parar e desistir Quem vai ser Aquele que inspira os outros a vencer Eu sei que está pesado esse fardo Mas olha o que passei só pra te ter pra mim Eu sei o tamanho da tua dor Nenhuma lágrima foi em vão Estou no controle e te digo Se tua força acabou Eu estou contigo e vou lutar Pois eu enxergo tua dor Contigo eu vou e estou aqui Eu estou aqui Contigo eu vou e estou aqui